E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai jogar, na verdade eu vou gravar uma partidinha aí entre os inscritos Mais um episódio aí da Batalha dos Inscritos do Bucica Channel, galera Temos aí o pessoal aí jogando os dois times, o time do Sader, Sader Sports e Boteco do Gerson Gaming Os dois times aí muito fortes, o time do Boteco do Gerson, segunda vez aí na Batalha dos Inscritos Ele vem reformulado, vem com uma nova line aí, uma line mais forte, uma line de pro players Jogadores que vieram importados lá do Alasca, eles jogavam lá no Alasca, lá nos times de Vengori lá do Alasca Vem seguindo meta diferenciado aí, já baniram a Petal e lá do outro lado já foi banido a Kosca O time do Sader aí, veio forte atrás dessa vitória aí em cima da equipe do Boteco O cara todo mundo consegue nos olhos, já estamos no draft, já temos Mirro escolhida E temos o Boteco aí que é o líder do time aí, o pro player mais experiente da equipe escolhendo o Idris O Meirelles escolhendo ali a Katerine, espera até os últimos segundos, porque ele tá pensando, tá discutindo as estratégias lá com seu time Mentira que eles não estão em call, então ele só tá num pensamento mesmo, ou trocando ideia ali no chat A Katerine escolhida aí na mão do Meirelles, que vai fazer uma front line, vai vir com essa Katerine aí destruindo tudo Enquanto o Boteco do Gerson vai pokeando os adversários e matando todo mundo Lenis aí conhecido da comunidade, já garantiu o BF Blackfeather aí na mão do I Love Lenis Que vai vir com o sangue nos olhos aí, pra destruir o escudo da Katerine Temos agora com o draft a cegas, tivemos um problema ali, uma troca de skin Ou sei lá o que que deu maluco aí nos jogadores, mas já tínhamos todo o draft formado E agora a galera já tá com os heróis aí escolhidos Mesmo o draft, o pessoal se decidiu ali no chat, discutiu ali por vários, vários segundos E decidiram manter os mesmos drafts Temos o Meirelles, o I Love Lenis de Blackfeather O JP de Ardan Temos o Mikasa aí de Alpha O Meirelles vai de Katerine fazendo aquela front line Enquanto o Hydra vem pokeando os adversários E Alpha vem dando aqueles ganks lá da jungle e matando todo mundo aí com as suas skills violentas O Sader vai lá na jungle, provavelmente Não, na verdade... É, pode ser o Sader jungle, Sader lane Ou o Lanes vai ali de jungle também Pode também lane, se vocês quiserem fazer uma meta da malaysia ali E o JP aí, main support Vai de Ardan, que é o herói preferido dele Mentira, não sei, mas agora é Já estamos aí observando já uma batalha, né cara Na verdade não, na verdade é uma invasão da jungle Tivemos aí um pequeno atraso aí na entrada do joguinho Mas acontece de vez em quando isso no PC Vamos dar um zoom, vou manter aqui perto Porque da última vez a galera reclamou um pouco Então vou deixar aqui perto, já estava rolando uma treta O Pameirelles já foi focado ali O Ardan já deu aquele socão O Pameirelles, o Meirelles, chama de Meirelles Que fica mais legal, já levou algum dano ali Mas está farmando aqui na lane Tudo na tranquilidade Temos o farm ali, o I Love Lane já foi pra cima Já foi pra cima, ele com a sua mirro Com a sua mirro ali no meio Tretando com os seus adversários aí Nessa batalha dos inscritos Se você quer participar aí das batalhas dos inscritos O Meirelles já foi pra cima Já tancou ali o lanes O lanes não quis saber E foi com a sua habilidade Com a sua habilidade A Pra cima do boteco do Gerson que estava com o seu Ayres Se protegendo ali debaixo da torre Eles estão tretando, eles não querem saber Eles não são amigos né cara Eles são adversários aí Adversários muito das antigas E estão resolvendo as suas diferenças Nesse momento aí No VGzinho No VGzinho No nosso Venglory Como eu estava falando Se você quer participar da batalha dos inscritos Entra lá no grupo Que está aqui na descrição do vídeo E entra lá no grupo e avisa que quer participar E quando a gente decidir que for ter a batalha Na verdade eu decido Eu aviso lá O pessoal quando eu tenho um tempinho aí Meu tempo está meio corrido Mas eu aviso a galera A galera está ali tretando O Meirelles está ali pra cima Está tancando muito com a sua Katerine Com a sua habilidade B Que está fortíssima Bufada ali Foi pra cima Jogou uma ward ali Um belo posicionamento diferenciado de ward Aqui na jungle está rolando uma treta Na verdade não Está todo mundo farmando Pela tranquilidade O Arkman foi pra cima Do Sadler O Sadler conseguiu O furto Do Do Minion Do Minion Do meio ali Está rolando a treta Aqui na lane O Meirelles está ali Tancando O Lanes O Tialta P vai pra cima Dá um sofrimento em cima do Boteco A Alpha chega Usa sua habilidade Pra pegar o Lanes Não consegue Ele consegue Dar um Dibre Na habilidade Do Do Arkman Foi muito inteligente Ali o Meirelles foi pra cima Tentou Tancar Tancou a torre Tancou todo mundo Levou bastante dano Tocou com 20 centavos De vida Nenhuma Aqui Até o momento 4 minutos de jogo O jogo está muito insano A galera Está com sangue nos olhos Jogo muito importante Para o cenário De Venglory Do nosso servidor Lá na jungle Nada acontece Pessoal Só no Farm Simulator Na jungle Do Do mapa X3 O Meirelles Usa a sua habilidade A Vai pra cima Ali do JP Foca O suporte Suporte Verso suporte Aqui embaixo Fazendo a jungle Do time do Sadler Está rolando uma treta Todo mundo vai pra cima Do Sadler Bastante controle de grupo Mas não consegue fugir Alpha Erra sua habilidade Não consegue acertar o Sadler Aqui embaixo O Mikasa Vai pra cima Do Lanes Também O Pameredes Ia ali Fazer aquele apoio Mas não conseguiu Chegar a tempo O Lanes Conseguiu escapar E está ali no meio Se protegendo Agora fazendo uma pressão Pra cima do time Do Sadler O time do Boteco Já está mantendo na torre A torre está sofrendo Bastante dano Ainda não tivemos O First Blood Vai ter o First Blood O Arthur É uma luta Atende todo mundo Ali do mundo No meio First Blood Pra equipe Pra equipe do Sadler Já foram 3 kills E o Ace Da equipe Do Sadler Pra cima Da equipe Do Boteco Eles estão com sangue Nos olhos O JP já está ali Batendo na torre Ele não gosta da torre Ele é anti-torres Por isso que ele destrói Todas as torres Do joguinho E conseguiram fazer A derrubada Da torre Ali Ele já vai Tancando Meirelles Aqui já está rolando Uma treta Eles estão brigando Já estão batendo No Crystal Miners Tentaram fazer um roubo Na jungle Ali Não conseguiram A Love Lanes Está ali protegendo O Sadler O Sadler Protegendo a Love Lanes A equipe do Boteco Não quer saber Focar no mesmo Suporte Ele estava ali Pegaram ele Passeando na jungle Mas ele conseguiu escapar A equipe do Sadler Chegou por ali Pra fazer Aquele apoio Já conseguiram mais um kill E o primeiro a ser morto Foi a Alpha Double Kill Do Lanes O Lanes 3 barra 0 Está impressionante Com o seu Black Black Feather CP Mid Eles não podem se arriscar Agora O O Minion do meio Ali O Miner Foi capturado Pela equipe Do Sadler Eles não podem bobear Por a equipe Do Boteco do Gerson É uma equipe Muito experiente Uma equipe muito forte Dos competitivos Da Da África do Sul Eles vêm muito fortes Muito fortes Vêm com ritmo Muito De muitas vitórias E querem essa vitória Pra mostrar Que nuvem também É gente A equipe do Do Boteco Vem pra cima O Fumeirelles Ali Utou o que sabia Utou na Utou na pedra Ali na brush E o Ardan Uta Prendeu todo mundo Ali Mais uma boa Ult Do Do JP Duas fontes Fontes das duas equipes A equipe do Boteco Vai apanhando Bastante Alpha Usa sua ult Faz o reboot Ela vai pra cima Tenta escapar Com seu dash Não consegue O Meirelles Tá ali sozinho Morreu todo mundo Da equipe Do Boteco A equipe do Boteco Tá sendo muito pressionada Pela equipe do Sader Boteco Gaming Eu acho que é isso O nome Não sei se eu inverti Mas se eu inverti Não tem problema O Meirelles Vai pra cima Estudou o Lênios JP usa sua vanguarda O Lênios Vai pra cima O Lênios Tá conseguindo os olhos Olha ele quer mostrar Que sabe jogar De Blackfeather Consegue o abate Em cima Do Wild A Alpha Consegue um abate Ali em cima Do Blackfeather Do Lênios Tem só o Sader E o JP Por enquanto Dois Contra dois As duas equipes Se tretando aqui No meio O Meirelles Tá por ali O Arkman Vai pra cima O JP Dá o seu socão O Meirelles Usa sua ult Consegue salvar O seu jungle Não consegue não Porque O Sader Tá com sangue Nos olhos Vai pra cima Consegue Derreter a Alpha Mais um kill Ali do Lênios O Lênios Consegue fazer o kill Em cima Do Wild A Alpha A Uta novamente Ela vai tentar fugir Vai pra baixo Da torre Mas a equipe Do Sader Tá fazendo a pressão Já tão batendo Na torre Focaram Focaram Daivaram ali Conseguiam um abate Na Alpha Não encostaram Na torre ainda O Meirelles Vem pra cima Sai daí Meirelles Que tu tá sem Life O Lênios Avança a sua Wave Agora sim Começaram a bater Na torre JP Que é o inimigo Das torres Deu um socão Ali Os Minions Já estão tentando Fazer o GG GG dos Minions JP Usou a sua vanguard Ali em cima Do Lênios O Meirelles Tá tretando ali Com o Sader Tá rolando Vai rolar um X1 Ali Mas o Meirelles É muito tanque Ele aguenta bastante E o Sader Vai pra cima Consegue Consegue matar ali O Wildes E agora Estão perseguindo A Keterine Ele usa o seu O seu escudo O Lênios Já tá batendo nele Já caiu O escudo Da Keterine Ele vai pra cima Novamente O JP tá ali fazendo Frontline A ult do Sader Consegue pegar Em cheio Marcou Usou a sua passiva Todo mundo Marcado Foi pra cima Conseguiu Derreter A Keterine Agora vai tentar Escapar Boa jogada Do JP Conseguiu salvar O Sader Mas tá dependendo Ali Da sua bota Conseguiu usar Sua bota Conseguiu Fugir Jogou muito O Sader O Sader não O JP conseguiu Salvar ali O seu Junk Agora tá sendo Protegido Tá sendo salvo Pelo Sader O Mikasa Toma muito Dano O Sader Tá por ali Alpha É a batida Agora Milho Do Sader É a batida Pelo Wider Dois kills Do time Do Boteco Tá com sangue Nos olhos A equipe Do Boteco 16x2 Um stomp Bem interessante Aí da galera O JP vai ficar feliz Que dessa vez Ele não perdeu A A batalha Dos inscritos Jogou muito Jogou uma boa Ult ali No meio Um dive Uma ult E um dive Ao mesmo tempo Conseguiu Prender a Keterine A Keterine Foi assassinada Ali Usou uma vanguard Pra salvar o Lannis Que tava com 5 centavos De vida O Mikasa Vai vindo por ali Ele vai Vai tankar os dois Ele tirou bastante Dano do Lannis Mas sua guarda Tá ali pra proteger Chega O Aydens Também usa os seus Pokes Consegue aceitar O Lannis Vai levando bastante Dano Ele usa sua pote Consegue fazer O abate Em cima do Aydris A Alpha Consegue o abate Em cima Do Black Feather E o JP Tá ali com 5 centavos De vida Vai ter que voltar Pra base Porque não vai conseguir Fazer a sua função De suporte Com esse pouquinho De life E a treta Destruir a torre A torre do meio Da equipe Do Sato Eles estão levando Desacerto Eles estão preocupados Eles estão muito Preocupados Com essa Alpha Que tá tirando Muito dano O JP Usa sua ult Pra proteger Todo mundo Consegue prender O Meirelles O Meirelles Leva bastante dano O Arkman Luta O Meirelles Em cima Do Arkman Que tá sendo perseguido O Boteco Ali não vai conseguir Ou vai Não vai não O Lênin já tá batendo Nele Já tá peita por ali Se usar uma vanguarda GG Usou a vanguarda O Love Lênin Foi pra cima O Aydris Usou a sua bota Mas não conseguiu Escapar É o Ace Mais um Ace Da equipe Do Sato Ele ali Que pode fazer A Kraken E tentar finalizar Esse jogo Pode ser Um momento Muito importante Da partida E o push Do GG Pra equipe Do Sato E a Kraken Foi capturada Já tá vindo ali Pela rota do meio Pra ajudar Os seus aliados Que agora são Seus aliados A equipe Do Sato Que já tá ali Farmando Perto da base Só tem mais Duas torres Protegendo O GG A equipe Do Boteco Do Gerson Tá por ali Fazendo a proteção São apenas Duas torres Antes de Da chegada Da equipe No No Venquista Ou eles já estão Fazendo uma treta Ali Já estão se brigando Vai rolar uma TF Vai ser a TF Do GG A equipe do Sato Tá com sangue Nos olhos O JP Usou a sua Vanguard Ali Tá rolando a treta A Kraken Já tá batendo Na torre Vai ser o primeiro Abatido É a Mirro A Mirro A Mirro do Sato Foi abatida Não tem mais A Mirro Para usar o seu Dano explosivo Em cima Dos adversários O Boteco Também vai ficando Por ali Foi abatido O Lenny Está com pouquíssimo Life O JP Se não tiver Sua Vanguard O seu aliado Vai morrer E não foi Isso Que a equipe do Boteco Do Gerson Está braba Eles estão Com muita raiva E querem fazer A reviravolta Querem ir para cima E querem ganhar Esse jogo Que é muito importante No cenário competitivo De VG Será que eles vão Tentar fazer Essa Kraken Será que eles vão Ali para cima O Mikasa Está por ali Querendo tancar Todo mundo Ele quer tancar Todo mundo O Mikasa É brabo O Mikasa Não gosta da equipe Do Sada E ele vai para cima Já estão os dois Aliados dele Ali também Vão fazer Aquele apoio Jogaram uma ward Ali muito bem Posicionada Pelo Meirelles O melhor Posicionador De wards Do servidor SA Por enquanto Ninguém quer tretar Eles estão só Estudando 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 As estratégias Da equipe Porque Quem Quem perder Essa partida Não vai ganhar A equipe do Sada Já está por ali Já está tentando fazer A Kraken Mas o Boteco A equipe do Boteco Tem uma ward Ali Eles sabem O que está acontecendo Eles vão tentar O furto da Kraken O Lenins Está batendo O JP fez Usou a sua vanguard Ali Não sei se ele usou Em si mesmo Não Usou no Lenins Que já estava sendo focado Uma fonte Soltou uma fonte Usou a sua ult Para prender todo mundo Uma ult De proteção Ali E tivemos o GG Eu não sei o que foi o GG Será que foi o GG dos Minions Será que foi o GG dos Minions Foi o GG dos Minions Da equipe Eu nem vi o que aconteceu Galera estava focando Aqui Eles esqueceram dos Minions E os Minions chegaram lá E fizeram o GG E acabaram Acabaram a partida Para o time do Sader Que venceu por 24 a 9 Bela partida Valeu a galerinha Que participou Da Batalha dos Escritos Sader Do vídeo Que a gente De vez em quando Avisa E você já vai colar Com a gente Na Batalha dos Escritos Do Busca Channel É isso aí Gostaram do vídeo Se gostaram do vídeo Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Acione o sininho das notificações Para sempre ficar sabendo Quando eu posto Vídeozinho novo no canal Isso aí Fica com Deus Até a próxima Valeu